Bem-vindo às regras do jogo Rippling. Como qualquer bom jogo, se você quer ganhar, você tem que saber como jogar. Mas ao contrário da maior parte dos jogos, quando você joga este jogo, você não está jogando para tirar onda. Quando você joga este jogo, você está ganhando dinheiro, que nós te enviamos toda semana, o que faz este jogo muito mais importante e muito mais divertido. A missão de Rippling está dividida em duas partes. A primeira vai te ajudar a monitorar a sua influência sobre as suas ondulações. A segunda vai te ajudar a ganhar dinheiro através dessas ondulações de uma forma fácil e divertida. O que vamos explicar nesse vídeo é exatamente isso, como você poderá monetizar suas ondulações. Por isso, preste bastante atenção. Esse vídeo contém todas as regras do jogo e isso pode mudar a sua vida financeira para sempre. Então, vamos começar. Fã é alguém que não tira proveito do plano marketing. Como fã, você tem a oportunidade de criar as suas ondulações e ver o quanto elas crescem. Você tem a possibilidade de usar o comunicador Rippling para conectar e se comunicar com toda a sua rede e, com isso, fazer crescer as relações que você criou. À medida em que suas ondulações crescem, você vai ganhando vários emblemas, que fazem você passar de fase. E também tem a oportunidade de ver a profundidade da sua rede. Olha só, ser um fã, usar o comunicador Rippling e jogar o jogo é ótimo, mas você sabe o valor que você tem no mercado. E, ao contrário da maior parte das empresas, nós achamos que você deve ser pago por isso. Então, existem duas formas que você pode ganhar dinheiro. A primeira é que você pode ser pago por bônus através de atividade inicial criada pelas suas ondulações. Segundo, você pode ser pago residualmente conforme as pessoas forem interagindo no sistema Rippling. A forma de como você é pago pelas duas é um pouco diferente, mas eu vou te explicar uma de cada vez. Eu vou começar pelo bônus inicial único. Tudo começa quando você decide que não quer ser só mais um fã. Aí sim, você está pronto para passar de fase e se tornar um jogador Rippling. O jogador é aquele que tem a licença e se beneficia do plano marketing. Bem, você pode ser um jogador doméstico, mas será pago apenas pelas ondulações criadas dentro do seu país. Ou, você pode ser um jogador global. Assim, não é pago apenas pelas ondulações criadas pelo seu país, mas sim pago por todas as ondulações de nível global. E acredite, elas vão crescer por todo o mundo. Então, agora passou para o outro nível. E não é apenas um fã. Você se tornou um jogador Rippling. E é aqui que toda a diversão começa. Agora, nessa fase, você pode se classificar para alguns bônus. A tua primeira missão é convidar pelo menos 5 pessoas ou mais para se tornarem fãs fazendo o download grátis do aplicativo Rippling. Depois que você fizer isso, vai se tornar um jogador qualificado e ganha de cara 20 dólares. Moleza, né? Você arrumou só 5 pessoas para fazer o download grátis do aplicativo, utilizá-lo e ganhou 20 dólares em bônus. Você só ganha esse bônus especial uma única vez. Mas não é só isso. Acabou de ver como fazer fãs, não é? Depois de ter pelo menos 5 fãs de Rippling, o próximo objetivo é ajudar os fãs que estão interessados a se tornar jogadores Rippling. Quando você ajuda os seus fãs a passarem de fase e se tornarem um jogador Rippling, você se torna capitão de equipe. E seu trabalho é ajudar esse novo jogador a convidar 5 fãs ou mais para fazer o download grátis e usar o aplicativo. Para eles também se qualificarem igual a você. Assim que fizer isso, o seu novo jogador ganha 20 dólares de bônus. E o que é mais espetacular, você como capitão de equipe também ganha 20 dólares de bônus. E esta é a estratégia principal para construir a sua equipe Rippling. Existem ainda poderosos bônus que vou explicar dentro de minutos. Mas o seu foco principal nesse jogo deverá apenas ser este. Passo número 1. Convida 5 fãs para fazer o download grátis e usar o aplicativo Rippling. Passo número 2. Ajuda esses fãs a se tornarem jogadores. Passo número 3. Ajudar esses jogadores a convidar 5 fãs para fazerem download do aplicativo e usá-lo. Depois, simplesmente repete esses passos. Moleza, né? Com isso, você recebe todos os seus bônus. Se você apenas se focar nesses 3 diariamente e começar a aumentar as suas ondulações, então o plano marketing vai fazer todo o trabalho para você. Conforme você começa a expandir todos os seus jogadores de Rippling, nesse momento você começa a ganhar excitantes bônus de treinador. Eu vou te mostrar como isso funciona. Você é um capitão de equipe e vamos dizer que você tem 4 jogadores até agora. No primeiro jogador que você foi eleito como capitão de equipe dele, você também será nomeado como seu treinador. Como seu treinador, você ganha 80 dólares de bônus se ele se qualificar como jogador doméstico. E se ele se qualificar como jogador global, você ganha mais 240 dólares de bônus, num total de 320 dólares em bônus de treinador. É importante que você entenda que, a não ser que você seja um jogador doméstico, nesse caso, você não ganha os 240 dólares de bônus extra. Por isso, comece como jogador global, porque rapidamente a sua ondulação se espalha por todo o mundo. Todos os bônus extras estão descritos no Inner Circle do Ripley. Foque nos 3 princípios fundamentais e suas ondulações vão crescer naturalmente. Então, vamos relembrar. Passo número 1. Convide 5 fãs para fazer download grátis e usar o aplicativo Ripley. Passo número 2. Ajude esses fãs a se tornarem jogadores. Passo número 3. Ajude esses jogadores a convidar 5 fãs para fazerem download do aplicativo e usá-lo. Agora é só repeti-los e com certeza você terá sucesso. Lembre-se, fãs são aqueles que não participam do plano marketing, enquanto jogadores são aqueles que têm a licença Ripley e ganham com o plano marketing. Por isso, entre logo no jogo, torne-se um jogador Ripley e comece a criar as suas ondulações. Amém. E aí Obrigado.